A gente vai mostrar a nova CB500R Já é possível encontrar nas principais concessionárias Honda de todo o país a CBR500R A moto já havia sido apresentada pela montadora durante o último salão duas rodas em outubro de 2013 Mas só agora está disponível aos consumidores Ela tem uma característica de esportividade com carenagem, com guidão mais baixo E é por isso que nós estamos aqui numa pista, para explorar esse lado esportivo A motocicleta é produzida em Manaus e tem como objetivo ser uma das esportivas mais acessíveis do mercado brasileiro Principalmente para quem está passando de uma moto urbana de baixa capacidade para um modelo mais potente como esse Enxergamos como potenciais clientes aqueles que vêm das 250 e 300 naked e também daqueles que vêm da Esport 250 e 300 Porque ela está no patamar de preço muito mais próximo dessas motos de média cilindrada do que das quatro cilindras de alta cilindrada Ela é uma motocicleta de entrada, ela é bicilíndrica, já tem seus 50 cavalos de potência, tem muito mais performance do que as 250 e 300 e com um custo bastante acessível, bem próximo a elas Esse modelo da Honda chega com motor DOHC de dois cilindros, quatro tempos arrefecido a líquido com 471 cilindradas, capaz de gerar 50,4 cavalos de vapor O câmbio é de seis velocidades e o tanque leva até 15,7 litros de combustível A versão também traz os semi-guidões no lugar do guidão tradicional A mais nova integrante do portfólio Honda possui um design agressivo com linhas esportivas Destaque também para os faróis grandes e angulosos O painel de instrumentos é totalmente digital e traz velocímetro, contagiros por gráfico de barras, relógio, odômetro total e parcial e medidores do consumo de combustível Neste primeiro momento, sairão de fábrica apenas nas cores branco e vermelho metálico E as motos de altas cilindradas, como é o caso da CBR 500R, vem despertando ainda mais o interesse dos consumidores do Nordeste De acordo com dados apresentados por executivos da Honda, a região vem apresentando um aumento significativo no número de vendas E as motos de altas cilindradas, como é o caso da CBR 500R! Legenda por Sônia Ruberti